E aí, você sabe quais são os melhores ícons por posição? Os ídolos lendários do FIFA? Você sabe como eles eram na vida real e se realmente jogaram tudo isso? Olá, seja bem-vindo ao Futebol Brasil. Eu sou o Lucas Figueiredo e vamos comparar o FIFA e a realidade. Será que esses ícons, os ídolos, eram tudo isso mesmo? Bem, já são bem conhecidas as cartas de ídolos do FIFA, né? O sonho de todo mundo que está abrindo um pack, porque no mínimo você consegue vender. Mas os ícons são os auges de qualquer personagem no jogo, né? O craque histórico que mereceu estar ali. Mas lógico, como todo jogador histórico, tem muita lenda e não necessariamente é realidade, né? Vamos dar uma olhada nos melhores jogadores por posição e ver se realmente merecem essa carta tão poderosa no jogo. Olha, o melhor exemplo disso é o goleiro. O grande craque Levy Ashtin, o único goleiro da história a ganhar uma bola de ouro. E aqui também o melhor goleiro do FIFA, né? Ele bate 94 no ar quando o jogo e olha, aqui todos os créditos ao goleiro, viu? Ele revolucionou o modo de um guarda-redes atuar dentro de campo. Brilhou tanto no Dinamo Moscou como defendendo a União Soviética. O cara tinha tanto reflexo e se posicionava tão bem que ficou conhecido como Aranha Negra. E Ashtin foi muito importante para a história dos goleiros e aqui vale uma comparação. O Neuer e seu estilo diferente de jogo teve um impacto semelhante ao modo de todos os goleiros jogarem. E foi tão prolífico, tanto com o Bayern de Munique como na seleção alemã. Será que quando se aposentar, o Neuer também vai ter uma carta ali no Icons beirando 93, 94 pontos? E olha, se a gente pensar que o Schmeichel tem um com 92 pontos de over, não é nada demais acreditar num Neuer com 93, né? Apesar que eu acho que o Oliver Kahn ganha seu Icon antes dele. Na lateral direita é interessante considerarmos a Nete, ídolo da Inter de Milão e seus 92 pontos de over. O argentino que jogou em ambos os lados do campo, e de volante também, é bem fiel na realidade se analisarmos um pouco mais a fundo sua pontuação. Muito bom defensivamente e com passos precisos. Mas não é dele o primeiro lugar dessa posição. Carlos Alberto Torres é o melhor dali. E quem acompanha um pouco a história do futebol vai concordar muito com isso. Ele é mais completo, tanto no jogo como na realidade, né? Ex-Fluminense e ex-Santos. Além de considerado um dos melhores defensores de todos os tempos, o grande capitão do tri ainda batia falta e apoiava o ataque quando necessário. Do lado oposto, a briga ficaria entre Maldini e Roberto Carlos. Mas, ó, o italiano tem uma pontuação melhor como zagueiro, o que dá uma vantagem clara ao famoso RC3. 91 pontos de over, com 97 de cobrança de falta, 97 de poder de chute. Cara, eu não posso nem dizer que isso é injusto, né? Outro brasileiro que assume como o melhor da posição. Agora, se o Maldini não serviu para a lateral esquerda, ele serve como zagueiro. Com 94 pontos na carta, ele é melhor do jogo na posição. Chega a ser ignorante os 96 pontos no quesito defesa, além de 86 de ritmo, uma velocidade absurdamente alta para um CB, né? Para quem viu ele jogar, eu acho que sabe que der uma valorizada aqui na velocidade. Mas o cara era um monstro mesmo. Do lado dele, outro jogador do Milan, Franco Baresi. Engraçado pensar que parecem jogadores de duas gerações tão distintas, mas ambos jogaram juntos nos melhores momentos da história do Milan. Baresi é uma lenda viva quando o assunto é ser zagueiro. Ele é o único italiano a ser campeão de Copa, vice de Copa do Mundo e terceiro lugar de Copa do Mundo. Um zagueiro mais raiz, digamos assim, principalmente quando comparamos com o Maldini. Mas tem a mesma importância na história do futebol. Essa duplinha italiana na zaga ficou fera, né? O meio campo começa com o Lothar Matthaus e sua incrível versatilidade dentro de campo. E no FIFA também. Uma carta completamente equilibrada, com passe, chute, velocidade e aliado a uma defesa de 90 pontos. E ó, no mundo real era assim mesmo, viu? Atuando tanto de zagueiro, líbero ou como volante. Ele era um jogador completo, seu destaque tanto na Copa do Mundo como nos clubes que passou, como o Bayern de Munique e Internacional, mostram bem isso. O único jogador possível de se comparar ao alemão no jogo é o recém-chegado Xavi. Com 93 pontos também, o espanhol foi adicionado ao jogo agora em 2020 e faz jus ao quanto jogou no Barcelona entre 2000 e 2015. A capacidade de controlar o jogo e editar o ritmo do ataque ficam bem claro em suas pontuações altíssimas de passe e até drible. Só que, pelo equilíbrio nas pontuações, eu ainda vou ficar com o alemão. Olha, a versatilidade no meio campo do FIFA deixa tudo meio difícil de escolher. Então eu vou simplesmente escolher os dois melhores, as duas maiores pontuações no FIFA. Zidane é o segundo nome desse meio campo. Você ousaria discutir isso? O francês que acabou com o Brasil na Copa da França tem 96 pontos de over e características bem fiéis ao seu estilo real. Passos expressivos e drible. Altíssimo. Uma velocidade razoável, mas não absurda. Talvez um pequeno exagero ali no poderio defensivo, mas ó, a gente pode até ignorar isso, né? Fantástico na França e nos clubes que passou. Zizou fez por merecer cada pontinho aqui. Do lado dele, o argentino, que não é o Messi. Diego Armando Maradona, na versão magra, é lógico, né? Aqui os 97 de drible são bem fiéis à realidade. Um dos jogadores mais habilidosos de todos os tempos. Maradona merece essa carta só por ter carregado a Argentina sozinho na Copa de 86. Lógico que uma pequena ajuda do time do Peru, né? Mas ó, Maradona foi especial e quem viu sabe. Então, todo o mérito pelo jogador e pela carta que segue o mesmo perfil. São 97 pontos de over com apenas 40 de defesa e um físico de 76. O que Maradona sabia fazer. Driblar e marcar gols. O resto fica pro resto do time. Já o nosso trio de ataque é sem dúvida a coisa mais difícil de montar. A vantagem aqui é que eu não preciso ser subjetivo, né? Eu vou simplesmente pegar os números e pronto. Eu já vou colocar logo o Pelé logo de cara, porque em qualquer posição que eu coloque ele, ele ainda vai aparecer nessa lista. Pelé é Pelé, né? Os 98 pontos deixam pra trás qualquer um. Isso sem contar a junção de muita velocidade, muito drible e muito chute. O monstro da realidade em uma carta de jogo. O que eu acho injusto aqui é o físico, porque, olha, no jogo apenas 76 pontos. O Pelé era, na época, o jogador mais atético que tinha. Ele era forte, muito rápido, e isso foi um dos grandes diferenciais deles no futebol. Com saltos altíssimos, que se fala tanto do CR7, né? Ele era o Pelé na época de 60. Então, faltou um pouco nisso. Podia ter tirado um pouco da defesa e gasto em físico. Eu acharia até mais justo. Mas, vamos pro próximo. Aqui na frente dele, outro indiscutível do nosso ataque. Ronaldo Fenômeno, também conhecido como o melhor Ronaldo. Com 96 de over e absurdos, 97 de velocidade, ou pacing, ou ritmo, como você quiser chamar, né? Quem viu, sabe que é justo. Olha, podia até colocar 98 de ritmo e aumentar o drible, que tava justo também. E agora, falta apenas um nome, e é você que vai escolher. Porque temos três atacantes, três monstros de 94 de over. E eu falo monstro mesmo, eu tô falando de Ronaldinho Gaúcho, vulgo bruxo, que só tem dois erros, né? Primeiro que ele devia ter mais drible, aliás, não devia ser drible, devia ser dibre. E a nacionalidade, que aqui já devia estar atualizada pra paraguaio. Nós temos também o anjo das pernas tortas, Garrincha, que carregou a seleção brasileira na Copa de 62. E pra quem não sabe, o Pelé se machucou, e foi o ídolo do Botafogo que brilhou absurdamente naquele Mundial. Ele também tem 94 pontos de over, e o maior erro dele é que as pernas não são tortas no jogo. E a terceira oposição é Johan Cruyff. O holandês que foi parte essencial na revolução do futebol como um todo, no poderoso carrossel holandês. Foi um jogador mais coletivo que os outros dois, mas não significa que também não era driblador. Muito técnico e habilidoso. Então, ó, qual dos três você prefere? Vota aí nos comentários pra fechar o nosso time. E fala também, qual dos jogadores que eu citei que você discorda da pontuação no jogo? E se você gostou, deixa o like e aproveita que é de graça o todo conteúdo de FIFA aqui no Futebol. Não esquece de se inscrever e clicar no sininho pra não perder nenhuma novidade do canal. E pra você ver vídeos anteriores, é só clicar aqui. Ou aqui. Valeu pela atenção. E até a próxima. E até a próxima.